Talvez Preciso que o Senhor me escute um pouco Não penses que eu estou ficando louco Pois sou o mais fiel dos filhos seus Sou um homem simples, um caipira Que respeita e admira sua lei e seu poder Por isso o meu pedido e desejo É que dê ao sertanejo muita paz para viver Já perdi meu arrozal com a enchente Foi também o sol ardente que matou o meu feijão Era geada, sapecar meu cafezal Foi um golpe de punhal que sangrou meu coração A cada planta que os maus tempos destruíam Minhas lágrimas caíam em sinal de despedida Porque aquela planta que eu plantava Para mim representava a razão da minha vida Por isso, oh meu Deus, foi piedade Não deixe a terrível tempestade Cair e destruir nossa lavoura Faça que o sol brilhe normalmente Quero ver nascer toda semente Dessa boa terra colhedora Afaste as doenças e as dores Desses seus trabalhadores Que constroem nossa nação Derrame sua graça pura e santa Sobre o lavrador que planta Nossas terras do sertão Nossas terras do sertão Nossas terras do sertão